Mega Autopeças não é promoção, é preço baixo de verdade, então vem aqui que você vai encontrar tudo para você que está querendo consertar o seu carro, para você que tem oficina mecânica, o seu Auto Center, vem aqui que você vai ter a melhor condição, o pessoal ainda entregue, entregue se você precisar. E essa semana tem promoção em amortecedores, com 30% de desconto no preço à vista, amortecedores com 30% de desconto no preço à vista, vem. Além disso, tem óleo, o 5W30 por R$ 22, tem óleo 15W40 por R$ 16 e o óleo 20W50 por R$ 13. Estou falando para você da Mega Autopeças, aqui na Marcilio Dias 401, telefone 2102-5555. Aproveita.